As comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional podem propor acordos de colaboração premiada aos seus depoentes desde que haja concordância do Ministério Público. Essa é a análise da advocacia do Senado Federal, divulgada nesta terça-feira em resposta a questionamento da relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama.